O governo federal vai cobrar imposto de renda de quem ganha acima de um salário mínimo e meio. Com isso, uma dúvida. As pessoas já sabem como declarar o imposto e como receber a restituição? Vamos ver. Nas ruas de Teoflotone, as pessoas ainda não sabem como o imposto de renda será cobrado para quem ganha um salário mínimo e meio. A senhora já sabe como é que a senhora vai fazer para declarar imposto de renda? Não sei. Não sei te responder. E a senhora? Também não sei não. Não sei de que lado vai o imposto de renda. Eu não sei como responder. Agora tem essa posição de quem ganha mais de um salário mínimo e meio vai ter que declarar imposto de renda? É mesmo. Eu não sei te responder não. A senhora já procurou alguma informação? Não. Não procurei. Júlio é microempreendedor individual. Ele diz que o imposto de renda está em dia. As informações vêm direto do contador. A declaração eu acho que eu não preciso não. Pela renda eu não preciso fazer a declaração não. E agora quem ganha mais de R$ 1.900? É, eu tenho que ver com o contador para ver se realmente eu vou precisar. Ele vai basear o ano passado e ver se realmente eu tenho que fazer. Porque mudou a legislação agora. Aí eu tenho que conversar com o meu contador. Eu sou sempre consulta, sempre tirador. Eu sou MEI, né? Microempreendedor individual. Eu tenho que ver com ele se a gente vai pagar também. Eugênio é analista tributário. Segundo ele, o contribuinte que ganha um salário mínimo e meio não vai declarar imposto de renda esse ano. Circulou a informação de que quem ganha um salário mínimo e meio vai ter que pagar o imposto de renda. Então essas pessoas que ganham um salário mínimo e meio não há com o que se preocupar agora. Quem ganha até R$ 2.000 aí pode ficar tranquilo em relação ao imposto de renda desse ano que você não estará obrigado a declarar. A partir do ano que vem, lá em 2024, que essas pessoas poderão fazer a declaração. Não necessariamente também estão obrigadas. Lembrando que há um limite de isenção de R$ 28.559,00. Beleza? O que deve ser levado em conta a fins de isenção do imposto de renda. A nova faixa do imposto de renda vai cobrar valor muito pequeno do contribuinte. Algo em torno de R$ 3,00 descontados no pagamento mensal do trabalhador pelo empregador. A partir de R$ 1.903,99, essa pessoa terá um pequeno desconto em sua folha de pagamento. Esse desconto é feito automático. A própria empresa que te paga esse salário. Lembrando que esse desconto também é só para quem tem a carteira assinada. O profissional autônomo não tem que se preocupar com isso agora. Beleza? Essas pessoas terão um pequeno desconto que poderá ser restituído no ano que vem. Então agora, de exato momento, essas pessoas não têm que se preocupar com essa parte da declaração de imposto de renda. O trabalhador quer superar o limite de quase R$ 3.000,00 mensais vai pagar 7,5% de imposto de renda. Mas terá direito também à restituição de acordo com o Eugênio. Essa pessoa que ganha acima de R$ 2.826,00, ela vai ser jogada para outra faixa, né? Essa pessoa já vai para a faixa dos 15%. Essa pessoa já tem que ter um cuidadozinho maior para fazer a sua declaração, porque ela talvez precisará de deduções legais. Que seja ali seu plano de saúde, colocar seu filho como dependente, para você conseguir sua restituição. Beleza? Essa pessoa que tem que tomar um cuidado um pouquinho maior no ano que vem. A tabela do imposto de renda está congelada há pelo menos sete anos. Mas no mesmo período, o salário mínimo foi corrigido. O trabalhador pode esperar um reajuste da tabela para evitar que o salário mínimo supere a alíquota mínima de isenção do imposto de renda. Necessariamente, a declaração de imposto de renda, ela tem um limite de isenção das pessoas que ganham até R$ 28.000,00. A partir de R$ 28.559,70, essa pessoa está automaticamente obrigada a declarar. Então, quem ganha até R$ 28.559,70, isso dá uma média de mais ou menos R$ 2.300,00 por mês, não está obrigado, não. Beleza? Essas pessoas não estão obrigadas a declarar. Agora, para evitar cair em golpes ou se basear em fake news, há necessidade de que as pessoas busquem orientação com quem entende do assunto imposto de renda. A orientação é que a pessoa busque as informações nos portais legais. A informação é que o governo federal procura um contador da sua confiança, procura um profissional da área e esqueça essas mídias sociais, essas falácias fantasiosas de quem ganha um salário mínimo e vai ter que pagar o imposto de renda. Não é nada disso. Não precisa desse salário de todo, entendeu? O desconto do imposto de renda é feito pela própria fonte pagadora. Os profissionais autônomos que trabalham nas suas banquinhas aí, que vendem, que têm o MEI, não precisa se preocupar. Você está na faixa de limite de isenção lá de R$ 80 mil, você tem que fazer a sua declaraçãozinha do MEI, mas não se confunde com o imposto de renda, não precisa se preocupar. E não há motivo para a larga, nada mudou do ano passado para esse ano. E não há motivo para a larga, nada mudou do ano passado para o imposto de renda.